Coisas que a mídia não querem que vocês saibam sobre a África. Eu acredito que sempre que passa notícias sobre a África aí, é sobre fome, pobreza, corrupção ou uma outra coisa negativa. Poucas vezes mostram sobre as riquezas que a África tem. Já estiveram aqui vários cantores, vários apresentadores, vários famosos, que ao invés de irem para as grandes cidades, muitos deles vão para o interior para mostrar a pobreza. Primeiro dizer que África é um continente composto por 54 países e não um país. Muitos me perguntam, Aníbal, você tem leão de estimação? Aníbal, tem lacosse aí nas ruas de África? Vocês criam leão? Vocês criam hienas? A resposta disso é não. Esses animais vivem separados dos humanos, tá bom? Ou na selva ou nas reservas. A fome existe em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos tem pessoas que passam fome. No Brasil tem pessoas que passam fome. Em Canadá tem pessoas que passam fome. Até mesmo em Dubai tem muitas pessoas pobres lá. Aqui na África tem vários lugares incríveis. Várias cidades bonitas que a mídia pode mostrar. Mas não, eles só mostram a pobreza. Tem pessoas multimilionárias. Mas não, poucas vezes falam sobre isso. Praias incríveis, malta. Lugares paradisíacos. A única coisa que eles mostram é sobre sofrimento, pobreza e corrupção. Espero ter ajudado com o vídeo. Não esquece de deixar like, partilhar o vídeo e me seguir.